E a partir de agora será emitido pela internet um cartão de registro profissional que vai substituir as anotações nas carteiras de trabalho. A ideia é agilizar o atendimento e aprimorar a segurança das informações. O registro profissional é um cadastro do Ministério do Trabalho que permite a profissionais de 14 categorias regulamentadas por leis federais ingressarem no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse www.mte.gov.br.